Bom dia, bom dia! Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda e eu estou aqui hoje pra mostrar pra vocês esse rímel que é bafo! Tipo, não é nem bafo com F, é bafo com P-H-O, entendeu? Porque ele deixa os seus cílios de rímel maior, do que o normal e é uma coisa mágica. Então, esses dois aqui, que um é o rímel gel e o outro é o rímel fibra. Eu vou mostrar agora pra vocês como é que funciona e se realmente funciona. Esse rímel se chama 3D e ele vem nessa caixinha aqui. E só pra lembrar que quem quiser comprar, vocês podem entrar em contato comigo porque eu sei onde vende. O primeiro passo, vocês vão passar o rímel gel, que é o rímel praticamente normal. Aí, acabei de passar o gel e agora eu vou passar a fita. E só pra lembrar que antes de vocês passarem, vocês tem que retirar o excesso do espelhinho, porque não cai tudo que molho. Cai, eu só continue, discretamente. Já dá pra ver um pouco a diferença e agora eu vou passar o terceiro passo, é passar o gel novamente em cima da fita. Não sei nem sei se chama fibra em português, é os felixos. E sinceramente, super aprovado pra lista da fita. Gente, olha isso, tá mara. Olha o olho. Com o vento. Sim, vou ficar com essa cara de doido porque eu quero mostrar pra vocês a diferença de um olho pro outro. Então, vou ficar com outro sem. Olha lá. Bafo. Muito bafo. Amei esse rímel. Vou usar pra night. Espero que vocês também. A gente sabe viver. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo. É um dos meus primeiros. Não quero falar muito, gente, porque é um saco quando a pessoa fala demais no vídeo, não é não? Então, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal aqui embaixo, por aqui e aqui em cima. Se vocês não gostaram, aí não tem muita coisa que eu posso fazer. É isso, gente. E só pra lembrar, foi pra... Tipo... E eu estou aqui hoje para falar nada. Mentira. E só pra lembrar, foi pra... Tipo... 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 Tipo...